Seu Josivan conta que trabalha na feira da cidade operária há mais de 30 anos e se queixa da situação do local. Dos quatro anos para cá as pessoas quiseram administrar, mas não tiveram a potência para administrar. A reclamação é a mesma da maioria das pessoas que trabalha aqui. Também não é para menos. Basta andar poucos metros pela área para encontrar sujeira, lixo acumulado e muito mau cheiro que atraem insetos, animais e aves como os urubus, que aparecem aos montes. Um verdadeiro retrato do descaso. A questão da cooperativa só existe mesmo só lá dentro, mas aqui não. Saneamento básico, precário, falta de infraestrutura e de segurança, além de outros problemas, são os maiores inimigos dos feirantes. Muitos clientes, os clientes de nível mais avançado, as pessoas que querem estar em um ambiente melhor, não compram mais aqui. Por causa do ambiente, isso aqui enche de urubu ali. Tem hora que fica insuportável aqui dentro. Mas a situação da feira da cidade operária é antiga e já gerou até mesmo uma ação contra o poder público, pedindo soluções urgentes para os problemas encontrados no local. O processo tramita na vara de interesses difusos e coletivos. Já esta semana, uma comissão se reuniu na Assembleia Legislativa do Estado na intenção de mudar a realidade. O grupo formado por parlamentares e representantes da Vigilância Sanitária Municipal, sindicatos de lojistas da cidade operária e de feirantes de São Luís, tem como meta melhorar a situação. Eu acredito que foi um primeiro passo. E nós vamos ter a segunda reunião, que vai ser agora dia 9 também, próximo mês. Então essa reunião vai ser aqui na cidade operária. Então essa reunião é a reunião para criar uma nova diretoria para poder administrar a feira da cidade operária.